Eu enlouqueci de vez. É isso. Acabou. Como pode eu só fazer decisão errada, cara? Vocês acham que eu passei dificuldade com aquela roleta de algumas semanas atrás? Ah, meus amigos. Aquilo lá não foi nada. Vocês não viram o que eu arrumei pra minha cabeça hoje. Naquela round, o máximo que eu tinha que enfrentar era o Gusma e o Necrozma aí. Nessa semana eu tenho que deitar na porrada literalmente a personificação do Janho e literalmente Deus. Não. Porra. Não esse aqui, cara. O outro. Literalmente Deus. Ah, cara. E outra coisa. Além de jogar esse jogo completamente diferente de todos os outros jogos de Pokémon, eu ainda vou ter que usar só Pokémons do tipo Fantasma. Uh, assustador. E ainda também vai rolar a famigerada roletinha. Sim, aquela mesma roleta. Eu selecionei todas as gerações que tinham, no mínimo, um Pokémon Fantasma dessa geração no jogo do Legends Arceus. Então a chance de cair em algo que a gente não pode pegar fica bem mais baixa, mas ainda existe. Porque, por exemplo, na geração 3 tem o Duskull e o Shuppet. O Duskull tem no Legends Arceus. Agora o Shuppet não tem. Então, se cair Shuppet, a gente simplesmente perde a chance de ter mais um Pokémon no time. E vocês viram como foi legal jogar com dois Pokémons até o final do jogo, né? Essa daqui foi pior. Eu garanto. E se você tá se perguntando quando que a gente vai rolar a roleta, cara, basicamente a gente vai rolar a cada boss que a gente enfrenta. Nesse jogo tem alguns bosses que a gente enfrenta no melhor estilo Dark Souls mesmo. E são apenas 5. Então, basicamente, eu só vou conseguir encher meu time se eu não falhar em nenhuma rolada. Rolada? Lá ele! Agora, sem enrolação, vamos pro jogo. Nós começamos a run criando nossa incrível mulher de porca-fé. Hã? Já sabem quem é, né? Gente, eu botei a Nilce pra jogar Minecraft e foi uma bagunça total. Carambolas, Nilce. Nilce, você é uma mulher de porca-fé. E com a incrível Nilce, nós passamos pela parte mais difícil desse jogo. A introdução. Meu Deus do céu, que começo demorado misericórdia. Mas ainda bem que com a magia da edição, eu consigo salvar vocês de ver esse tédio. Eu pego o Sindacuiu como inicial. E mesmo que ele vá virar um fantasma na forma final, não tem sentido eu usar ele. Porque no começo, ele é só fogo. Então eu troco o nosso Sindacuiu usada por um incrível. Zorua de Ressui. Esse eu não podia deixar faltar. Além de ser muito irado, o Matambi com ele vai dar muito clique. Olá, eu gosto de dinheiro. Ele ficou com o nome do meu mano Vitão. Salve, cara. E logo depois da gente pegar o nosso inicial, eu já dou de cara com o Volo. Me lembro uma pessoa que eu não gosto muito, não. Explodimos o Togepi dele. E infelizmente já tomamos meia tonelada de diálogo e tutorial na nossa cara de novo. Magia da edição. Nesse momento do jogo aqui, o povo da vila aceita o nosso personagem como um membro da comunidade, acho. E dá até um uniforme pra gente vestir. Mas parando pra pensar, o nosso personagem caiu na vila, né, cara? Ainda bem que a gente não tá jogando com tipo água, né? Porque já viu, né? Caiu na vila o peixe-fuzila. Lá ele. Nesse momento, a gente tem a cena mais bizarra desse jogo. É literalmente um idoso descendo a porrada numa criança. Ai, ai, os tempos antigos eram bem diferentes, né? Como é que pode? E só agora, quase uma hora depois de começar o jogo, a gente tá livre pra capturar alguns pokémons. E upar o nosso ranking de... de... Explorador da natureza. Sei lá, mano. E praticamente 20 minutos depois, finalmente conseguimos pegar o pokémon suficiente pra subir a nossa estrelinha pro nível 1. E isso aqui vai ser muito recorrente, porque várias vezes a gente tem que upar a nossa estrelinha. Mas tudo bem, com essa estrelinha, eu finalmente libero todo o resto desse mapa aqui, porque tinha um cara numa ponte, não deixando passar. E aqui, tivemos o nosso primeiro problema da run. Como pode ser tão rápido pra achar um problema nessa run, né, cara? Mano, será que o pokémon fantasma vai acertar um normal? Vou testar, véi, só pra ver a brisa, mano. Não, não acerta. Porque aí vai saber, né, esse jogo aqui, né? Eu vou usar esse rosnado aqui. Eu acho que eu devia ter usado o ataque rápido, né? E como se não fosse o suficiente, eu perco mais uma vez só pra garantir mesmo que eu ia perder feio de qualquer jeito. E aí eu saio pra dar uma leve upada rápido e volto pra luta mais uma vez. Parabéns. Que ideia boa a roleta. Boa, né? Meu Deus! E aí eu finalmente resolvo usar o cérebro, que é uma coisa que dificilmente eu uso. Tá vivendo de passado, amigão? Tá vivendo de passado. Quem vive de passado é o museu. Eu vou dar um rosnado rápido. Mas, teoricamente, agora a gente pode bater duas vezes em seguida. Então vamos bater. Eu vou tentar o ataque veloz, véi. Conseguimos, chat. GG. Primeira dificuldade encontrada. E conseguimos passar sem muita dificuldade. Eu disse muita, porque ainda vai ter muita na frente. Então essa daqui, em comparação, foi fichinha. E cinco minutos depois de fazer essa luta, eu já encontro um segundo problema. Esse Kriketune me sapecou pelo menos umas 200 vezes. Por isso eu precisei recorrer a anabolizantes. Ah, a gente pode usar o pó de grãos aqui, ó. Aquilo que eu falei pra vocês, upei um pouco a vida do nosso personagem. Só que o pó de grãos, ele upa só o nível até o 3. Aí tem outro item que ele upa do 4 ao 6. Aí tem outro do 7 ao 9. Aí tem outro pro 10 ao 12, sei lá. Então vamos meter aqui, ó. Já nível 3 de ataque especial. Vamos lá. Level 3 aqui já. Vou dar um rosnado rápido. Vou dar um rosnado rápido, porque a gente pode atacar duas vezes. Meu Deus, o que é malícia amarga, chat? Chat, o que é malícia amarga? O nosso Pokémon ganhou malícia amarga. O que é isso? O usuário ataca o alvo com ressentimento arrepiante. Isso também pode deixar o alvo congelado. Com congelamento. Oh my God. Oh my God. Fala dele. Com isso, a Nilce magicamente aprende a tocar a flauta. E agora a gente pode montar em um veado. Eu disse veado. Sem lá ele nos comentários, hein? Pelo amor de Deus. Gosta de diálogo? Então toma. Mais 200 toneladas de diálogo. O jogo até tá em português. Eu poderia ler o que tá acontecendo, mas eu fiquei com preguiça e continuei sem entender nada da história desse jogo. Então pra eu não perder tempo, eu já corro direto em direção ao primeiro boss do jogo. Mas, infelizmente, como meu TDAH atacou, eu parei pra brigar com o Bibarel Alpha, que nada mais é do que alguns pokémons maiores e mais fortes. Meu Deus, eu vou morrer. Morri. Eu não deveria ter brincado com esse Bibarel. Então eu sou forçado a atravessar o mapa todo pra voltar pra aquela área. Só que tem um problema. Pra upar a nossa estrelinha nesse jogo, a gente tem que ficar saindo capturando um monte de pokémon pra ganhar XP. Então o nosso time sempre fica cheio de tranqueira que eu peguei pelo meio do caminho. Quando a gente chega na batalha, isso daqui acontece. Vamos lá. Vem cá, o mini vaqueiro. Puta merda, a gente vai batalhar com esse desgraçado, velho. Eu vou guardar os pokémons, velho. Vou ter que vir andando de novo, mano. Mais uma vez, atravessando o mapa todo. E como eu disse, o meu TDAH bate muito forte nesse jogo. E quando eu simplesmente tava atravessando o caminho, mais uma vez... Eu saí capturando vários pokémons, porque eu esqueci que eu não podia ter mais pokémon no time. Mas eu sei que não importa tanto. Ai, eu sou uma... Eu sou idiota! Como pode ser tão burro? Meu Deus do céu, cara. Lá vai eu atravessar tudo de novo. E finalmente chegamos no meu mano só com o Zoroa. E a gente passa dele sem problema nenhum. Eu podia ter vindo pra essa luta com o time cheio, porque o Zoroa deu conta de tudo. Respira. Vamos nessa. Prossegue. E agora sim, vamos ter a luta contra o primeiro boss. Pra rodar a roleta pela primeira vez. Só demorou duas horas pra chegar aqui, rapaziada. Nada demais. Vem, vem comigo, Klingon. Vem comigo. Pai é mestre no Dark Souls, tá? Calma aí, ó. Calma aí, ó, mestre do Dark Souls. Calma aí, mestre do Dark Souls. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Não, 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 não. Pô, eu tô lutando contra ele acelerado, chatos. Tem que dar um desconto, hein? Tem que dar um desconto, hein? Vem com o Dark Souls! Vem com o Dark Souls! Sim, eu fiz praticamente todas as lutas do jogo com o jogo acelerado. O que deixa esse jogo pelo menos umas duas vezes mais difícil. Mas, finalmente, vamos pra primeira roleta. Vamos de roleta, então, chat. 3, 2, 1... O problema de tirar um Spiritomb na roleta é que ele tem no jogo. Só que pra pegar ele, a gente precisa coletar 108 espíritos dele espalhado em todos os mapas. Todos mesmo! O problema disso é que quando eu zero um jogo em live, eu sempre zero no máximo em dois dias. Então, eu não posso enrolar muito. E pra fazer essa quest aí de pegar o Spiritomb, eu ia ficar pelo menos umas 3, 4 horas só nela. E, com certeza, eu não vou ter um Spiritomb nessa run. E vamos pra mais diálogo, rapaziada! Basicamente, agora estamos com Estrelinha nível 2. Com isso, a gente libera o segundo mapa do jogo. Só que, antes de ir pra ele, o Rei chama a gente pra lutar. E eu não, não tô brincando. Esse personagem se chama Rei. E, finalmente, chegamos no segundo mapa, que é o mapa mais feio, na minha opinião. É, basicamente, um mapa cheio de lama. Agora a gente conversa com essa velha com uma folha na cabeça. E assim, quer dizer, o Volo aparece e destrói a gente com o Gible. Tipo assim, a gente quase ganha. O problema é que o Gible dele já entra batendo. Só que, ainda bem que não era batalha obrigatória. Senão, já era mais 30 minutos perdendo aqui. Bizarro! E nesse mapa aqui, a gente encontra também a equipe vilã desse jogo. Que, basicamente, é os ancestrais da Elite dos 4 do Platinum. Uma líder de ginásio do Platinum. E um membro da equipe Galactic do Platinum. Mas, sinceramente, elas deram zero trabalho. E eu já corro direto pro próximo objetivo, que é a luta contra a nossa próxima montaria. Também conhecido como... O Sarring de 4. Eu, sincero, adoro esse Pokémon. Mas, depois dessa luta, eu fiquei um pouco traumatizado. Ai, perdi. Perdemos tanto que o nosso Zoroa virou um Zoroark já. E agora, com o nosso time todo evoluído... Dá até vergonha de falar isso. Meu Deus do céu. Toma um rosnado, então. Só pra ficar esperto. Deu zero de dano de diferença, né, velho? Não mudou nada. Não mudou nada. Evoluiu, continuou a mesma bosta. Mas, tomou menos dano, pelo menos. Tomou menos dano. Mas, o dano continua igual, velho. Oi, aguentou duas porradas. Acertamos um crítico? E só depois de muito tempo, a gente conseguiu. Cara, só porque esse desgraçado tem Play Rogue, velho. Mano, só porque ele tem Play Rogue, velho. Só porque ele tem fucking Play Rogue. Ó, agora a gente tá tankando legal. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Ih, a gente errou. Ele desviou também. Quer dizer, eu desviei. Ele errou. GG chat. Demorou, mas foi. Isso que importa. Vamos pra próxima. A montaria Dursaluna serve, basicamente, pra farejar itens escondidos pelo mapa. Só que, nessa ocasião, ela serve pra farejar a continuação da missão. Que a gente demorou um pouquinho pra entender. Nossa, que controle agoniante. Vai por aqui, porra, seu arrombado. Como é que usa? Se decide, seu arrombado. Ó. Aqui tá forte. Nossa, eu vou ficar maluco, velho. Ele não quer cavar nada aqui, mas quando eu tô aqui, ó, ele cheira infinito pra cá, pô. Mas, finalmente, conseguimos chegar. Que é o lugar onde a gente enfrenta o segundo boss do jogo. Tá, vamos derrotar essa Lili Gantt aqui, bem easy. Ai, tomei. O jogo acelerado é um pouquinho mais difícil de acertar o time, velho. Mas dá pra acertar, dá pra acertar. O jogador de Dark Souls, né, papai? Hum, errei. Ahai, Moratti. Que isso, Moratti? Que isso, Moratti? Joga e joga, Moratti. Que isso aí, cara? Meu Deus! Ai, errei. Só porque eu ia falar isso. Só porque eu ia puxar meu saco, mano. Esses primeiros bosses são bem fáceis. Eles não têm muita vida, são bem fáceis de desviar. Mas vocês vão ver mais pra frente o problema que é... Meu... Deus! O que eu fiz isso? Agora, vamos pro momento roleta. Três, dois, um... Dá pra pegar também. Moleque, que sorte, cara. O problema desse Frostless é que a gente só vai conseguir pegar ele no último mapa do jogo. Mas, diferente do Spiritomb, a gente vai pegar. E, basicamente, agora é aquele padrão do jogo. Captura Pokémon, sobe o nível da estrelinha e volta pra base pra liberar o próximo mapa. E esse terceiro mapa é um dos mais bonitos desse jogo. Mas essa é só minha opinião e sabe o que falam, né? Opinião é igual... Chegando no mapa, a gente faz uma luta completamente injusta de dois contra um. A Serena, ela joga um Glaceon e um Eevee só contra o meu Zoroark. Mas a gente explode as duas. Não tem muito problema, não. E logo um pouquinho mais na frente, nesse mapa, eu já aprendo a música dessa montaria. Mas dessa vez, é a montaria do Basculedion. Que ela serve pra andar pelas águas desse jogo. Como eu queria poder usar esse peixão aqui, porque ele é água e fantasma muito forte. Só que aí, do nada, aquele trio de bandidas mau caráter aparece sorrateiramente pra roubar o pobre do Growlite, que não tava fazendo nada. E elas vão se esconder numa ilha de vulcão, pegando fogo cheio de lava. E uma criança de 10 anos tem que passar pelo meio do oceano, chegar nessa ilha cheia de lava e conseguir resgatar um cachorrinho perdido. Tem coisa nesse jogo que não dá pra explicar de jeito nenhum. Só que aqui, a gente teve um problema sério. Essa é provavelmente a luta mais chata do jogo. Ah não, pera. Tá merda. Tem uma que vai demorar um pouquinho mais aí que, meu amigo, não tem como superar ela. O problema dessa luta é que a gente precisa enfrentar as três vilãs do jogo. Só que não é uma luta com uma, depois com a outra, depois com a outra. Não. É literalmente uma seguida da outra, sem poder curar o meu Pokémon. Aí você deve pensar, ah, mas aí é só sair dando hit e kill em cada um. Sim, teoricamente poderia ser, né? Se ela não mandasse um Pokémon batendo no primeiro turno e destruísse o meu Zoroark. A gente vai lutar contra o Gengar agora. Só que o Gengar, como ele é fantasma, a gente acerta um golpe de Shadow Ball e... Ah, caceta, né? Depois que eu voltar da BGS, eu vou voltar a fazer CrossFit... E a gente ficou um bom tempo aqui. Muito mesmo. Olha o timer, cara. 4 e 28 quando a gente chegou. E foi só aqui que a gente ganhou. 40 minutos depois. Meu Deus, isso tá me lembrando de coisas. Mais 40 minutinhos presos em uma luta, tá bom pra vocês? Vai ser legal fazer isso daqui, eu pensei hoje de manhã quando eu acordei. A gente descobriu que se eu der um bola sombria forte, a gente chega quase perto de matar. Matou! Ó, tem chance aqui agora, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui a gente bate forte também. Bate forte, bate legal. Blau, receba. Bora ele. Labiu. Aí tem um problema. Essa luta aqui contra essa véia desgraçada, caquética... Vagabunda! Me exagerei, passei do ponto aqui, né? Foi mal. Eu uso um golpe, eu dou hit kill. Só que o Gengar dela, 20 níveis de diferença, também dá hit kill em mim. E por algum motivo ele entra na luta me batendo. Ah, não deu. Não deu. Bora ele lá, Bill. E agora o Growlite que a gente vai resgatar fica gigante. E eu sou obrigado a lutar contra ele. Uma criança de 10 anos versus um cachorro de pedra gigante no meio da lava. Eu adoro esse contraste. E nessa luta, a gente perdeu pela primeira vez contra um boss. Ai, 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 ai. Mais um tapa, eu morro. Ai. Mas a segunda vez, eu já consigo ganhar. E GG, chat. Agora vamos pra roleta. Vamos lá, hein? 3, 2, 1... Dá pra capturar. Dá pra capturar. GG, chat. GG. Finalmente, chat. Conseguimos pegar o nosso segundo Pokémon. Que, aliás, a gente já até tinha guardado no PC. E o meu mano Zero fica com o nome nesse Drifling. Finalmente, agora estávamos com um time bem mais completo. Mais ou... Mais ou menos, né? E finalmente, agora sim, a gente vai pro próximo mapa. Mentira, eu tô brincando. A gente vai fazer uma coisa muito importante ainda. Nós fomos fazer compras. E o nosso personagem ficou muito estiloso. Elegante, mas não muito. Tá vendo aqui? Terninho, gravata borboleta, chapéu coco e chinelão havaianas. Tamo junto? Tem que ser assim, chat. Não pode passar muito do ponto. Finalmente, chegamos no próximo mapa. Que esse é quase uma speedrun, na verdade. A gente só precisa derrotar esse mano aí. Que é um personagem do Pokémon Black. Eu acho. E ele dá pra gente a música pra usar o Sneezler. De montaria. Que, dentre todas, até agora, é uma das mais criativas. Cara, eu acho que eles deviam fazer uma mecânica. Que quando a gente tá nessa montaria. Os Pokémons não ficam agressivos com a gente, mano. Porque a gente tá aqui escondidinho, velho. Ia ser muito bom, velho. Porque, ó. O bicho, ele me percebe, velho. Ele me ataca. Mas eu sou um simples Sneezler. Eu não sou uma pessoa. Fora esse problema aí, eu achei essa montaria a mais criativa. Legal. E como eu disse que esse mapa era rápido. Três minutos depois, a gente já tava no boss. Que é um Electrode de Rissui. Olha, essa bola é insuportável que fica seguindo, velho. Que porra é essa? Não, calma aí. Ele é fácil, mano. Só que aconteceu muitos problemas aqui. Cara, essa bola é insuportável, mano. Não, não posso tomar outro hit. Não! E aí o chat começou a me zoar, dizendo que eu não ia conseguir e etc. Coisa normal que vocês fazem comigo todos os dias, né? E aí? Tá, rapaziada. Vocês querem saber? Eu tô me fazendo aqui. Vocês querem saber? Eu tô me fazendo. Eu tô me fazendo. Eu tô me fazendo. Eu tô me fazendo. Vamos ganhar nessa aqui agora, tá? Vou ficar quietinho. Eu queria tentar entender como é que eu tiro essa bola da minha cola. Tem duas agora. Falei que o pai manda bem quando quer. Uh! Bosta! Cu! Falei pra vocês que eu tava só brincando? E agora vamos pra roleta. 3, 2, 1 e... Essa é a primeira derrota que a gente tem pra roleta nessa round. Tirando o Spiritomb, mas teoricamente no Spiritomb a gente conseguiu também, né? Mas tudo bem. Pelo menos no próximo mapa agora a gente já vai poder pegar um Frostless. E ainda falta um boss pra finalizar. Vai dar bom. Eu confio. E basicamente a gente vai ter que fazer todo aquele rolê padrão de ir pro próximo mapa. Tipo, subir a estrelinha, pular os diálogos, destruir o coitado do rei e finalmente, finalmente, chegamos no último mapa do jogo. A gente captura um Snorant qualquer e eu guardo ele pra quando a gente tiver o item pra evoluir ele pra Frostless. Mas agora eu vou prosseguir na história porque pra pegar o item do Frostless vai demorar um pouco ainda. Eu cheguei na luta contra o ancestral do líder de ginásio gordo do Pokémon XY. Só que aqui ele é crossfiteiro e fica fazendo agachamento na nossa frente. Sem camisa. E agora depois de passar dele, o nosso objetivo era ir pra uma construção bizarra em cima de uma montanha de gelo. Mas como eu queria pegar muito o nosso Frostless, eu dei uma pausa na história agora pra ir pegar os itenzinhos que valiam o dinheiro pra comprar pedra de evolução pro Frostless. Só que no mapa da praia acabou aparecendo o Outbreak dos Clops e eu fui só de curioso mesmo matar alguns pra ver se aparecia algum shine e... Olha, mano, eu não sei. Esse cálculo de dano desse jogo é ridículo, velho. Ah! Nem fudei! Que tristeza. Só porque não veio nenhum dos Clops na roleta. Mas ainda tem um boss. E mesmo pegando todos os itens de todos os mapas, o nosso personagem ainda não tinha dinheiro suficiente pra comprar o item. Então eu vou lá pra aquela construção bizarra. E aqui nesse lugar a gente tem um puzzle meio chatinho de jogo da memória. Só que a gente tem que ficar vendo a posição das estátuas. E eu fiquei igual um idiota fazendo esse puzzle. Metal, gelo, pedra, gelo. Metral... Metal, gelo, pedra, gelo, metal. Metal, gelo, pedra, gelo, metal. Metal, gelo, pedra, gelo, metal. Metal, pedra. Metal, gelo, pedra, gelo, pedra. Metal. Não! Mas ok. Depois de passar por essa parte, agora sim a gente tem uma luta injusta. Os pokémons. Nossa senhora! Vai precisar, chat. Puta merda! Olha essa luta! Como já não era novidade pra ninguém, eu perdi pra desgraça aqui. Mas calma, chat. Isso aqui ainda tá longe de ser a luta mais difícil do jogo. A gente vai derrotar esse daqui e aí a luta vai ser contra o Magmortar. Eu acho que a gente vai ganhar, mano. É o poder da mijada. Já falei pra vocês, sempre que eu mijo dá certo, mano. Sempre que eu mijo dá certo, tá? Eu vou bater rápido, porque talvez no próximo, se eu der rápido também, eu consiga bater duas vezes. É, é exatamente isso. Vou conseguir bater duas vezes. Aí eu garanto a kill. Seguinte. Perfeito. Perfeito. Não precisa nem bater duas vezes. E com essa vitória, eu finalmente libero a montaria mais útil desse jogo. A montaria voadora. Meu Deus, como é melhor andar por esse jogo com essa montaria. Só que agora, chat, vamos pra luta que realmente é difícil nesse jogo. Esse, teoricamente, é o último boss desse jogo. Ainda vai ter outros nesse vídeo. Continua assistindo. Só que antes do boss, eu finalmente consigo evoluir o Frosless. E ele fica com o nome do meu mano, ArthurTJ9. Salve, cara. E agora é hora do, teoricamente, último boss. E ele literalmente é uma montanha de gelo imensa. E, de novo, esse é mais um boss que eu fiquei preso. Eu cheguei às 7h36 e só fui vencer 7h56. Ah, foi 20 minutinhos, na verdade. Nem foi tanto tempo assim. E, finalmente, a última roleta dessa bomba. Vamos ver o que vai vir. 3, 2, 1 e... Não, é lendário, rapaziada. É lendário. Vou rodar de novo. Lendário não pode. Lendário não pode, chat. 3, 2, 1 e... GG, rapaziada. Mais um pro time. Que pena que não foi o dos clopes. E agora estávamos na finaleira desse jogo. Nesse momento, o mundo começa a acabar. E eu sou expulso da vila porque os caras acham que a culpa é minha. Só porque eu caí no céu com um celular numa época que não existia tecnologia. Como é que eu carrego esse celular? Se pá que o peixe fuzila mesmo, rapaziada. Então eu, basicamente, capturo um Ghastly Alpha pro nosso time. E já evoluo ele. Que ficou com o nome do meu mano, Vinnick Kill. Salve, cara. E, basicamente, agora a gente já está na corrida final desse jogo. Onde a gente tem que falar com essa ancestral da Cynthia. E, meu Deus, esse jogo quer me traumatizar muito, né, velho? E ela manda a gente fazer várias quests. Que envolve falar com o lendário dos lagos. Pega este fragmento. Tamo junto. Pluma de Mespred. Arra, porra. Pai é um gênio. Garra de Uxie. Que isso? Arranquei a garra dele? Ele nem tem garra, porra. Cadê a garra da mão dele? Nem tem garra. Este fragmento do espírito é pra ligar o mundo mais uma vez. Que parte do corpo dele eu vou ganhar, mano? Presa de Azelf. Eu tirei um dente do bicho. E com isso, eu ganho um bambolê mágico. Sim, literalmente isso. E ele vai ajudar a gente a capturar ou o Dialga ou o Palkia. Mais uma vez, uma criança de 10 anos salvando o mundo. Capturando um monstro que controla o tempo e o fucking espaço. E com esse item, eu corro pro Skypiller salvar o mundo. Lá a gente encontra o Palkia e a gente precisa capturar ele. Que não é uma tarefa muito difícil, já que a captura de lendários desse jogo foi muito facilitada. E agora, com o Palkia capturado, a gente é obrigado a enfrentar o Dialga. Só que, por algum motivo, ele resolve imitar o Arceus e ficar preso numa cerca. Mano, eu não entendi esse design. Que coisa horrível, mano. Porra, por que fizeram isso com o Dialga, cara? Mas, na verdade, ele também é uma luta de boss. E a gente tem que lutar contra isso. Ih, caralho, eu esqueci que isso aqui era uma boss battle. Eita, porra! Ela achou. Isso aqui não é uma boss battle. Ah, pelo amor de Deus, né? Que isso? Que isso aqui? Tá fácil, né? Tá fácil assim? Só que, felizmente, foi muito fácil, cara. Nem deu graça. Mas, como foi o boss, eu vou rolar a roleta agora. 3, 2, 1... E... Quase fechamos o time, chat. Foi por muito pouco que a gente não conseguiu fechar o time. E o meu mano, Vitim, ficou com o nome na Miss Majos. Salve, cara. E, teoricamente, esse é o final do game. Mas eu vou atrás de completar tudo no pós-game pra gente enfrentar o real vilão desse jogo. E eu não vou nem mostrar aqui pra vocês, porque basicamente é só capturar um monte de lendário pra encher a linguiça. Só que antes da gente sair pra capturar os lendários, eu finalmente evoluo o meu raunter e a minha Miss Drivals. E agora sim, finalmente, o nosso time tá todo evoluidão bonito. E depois de duas horas capturando um monte de lendário, finalmente vamos enfrentar o Volo. O real vilão desse jogo. E o problema não é nem enfrentar ele. O time dele é forte, mas até que é de boa. O problema é porque quando a gente derrota ele a primeira vez... Então, o Gengar... O Gengar é importante pro Togekiz, então. Tem que enfrentar o Giratina direto dessa luta aí? Sim, eu falo barretto. Agora a gente vai enfrentar o Giratina só com o Gengar. Bichão, bichão. Puta pior que vai demorar, hein. Porra, meia-noite já? Que merda. Eu queria dormir tarde hoje, vai. Vamos, chat, vamos. E são duas fases ainda, né? E ele já começa batendo, tá? Só queria deixar registrado isso aqui, tá? Ele vai dar só um hit e kill do nosso... É, acabou. São três batalhas seguidas, uma atrás da outra. A primeira é contra os pokémons dele. A segunda é contra o Giratina na forma normal. E a terceira é na forma origem. E isso é, tipo, muito impossível. Eu fiquei perdendo, 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 perdendo de novo. Até o pessoal dá ideia pra eu usar aqueles anabolizantezinhos lá, que aumentam o status dos meus pokémons. E foi isso que eu fiz. E injetei anabolizante em geral. E agora sim, chat. Vai dar bom, vai dar bom, chat. Vamos ver quanto que o Rosnar vai tirar. Tem diferença pra caralho, chat. Uou! Uou, que diferença! Vamos lá. Ó, a gente tem golpe de gelo pra ele. Tancamos muito. Ok. Derrotamos. Ficou muito forte. Acho que eu exagerei, chat. Vamos lá. Mano, Drift Blin esmirilhou. Que porra é essa? Que porra é essa? Mano, meu Drift Blin virou um monstro. Virou uma máquina de guerra. Que isso? É o Drift Blin, filho. Zero acaba de entrar pro Hall da Fama como o mais foda da live. Ele vai tomar um hit do Giratina ainda, tá? É, não tem como, mano. Nevasca acerta aí, pelo amor de Deus, vai. Ai, não foi nem metade. Ai. Aguentamos. Queria ter acabado com o Zoroark, velho. Vamos de Gengar, vamos de Gengar. Gengar gigante. O Gengar... Rapaziada, o Gengar é maior que o Giratina, chat. Olha o tamanho do Gengar com o Giratina, chat. Olha a bola sombria. Caiu. Capotou. Ai, velho. Vitinho. O Vitinho, ele consegue bater três vezes seguidas. O Vitinho... Vamos bater três vezes com o Vitinho, mano. Uma. Vai dar. Vai dar, chat. Vai dar. Não tem como. Duas. Ele errou. Vitinho. Vitinho. Porra, Vitinho. Porra. Finalmente, rapaziada. Mas calma. Calma. Essa era só a luta contra o Janyu. Agora tem a luta contra Deus. Não, cara. Não é o Shrek. Agora eu uso um hackzão pesado pra completar a Pokédex desse jogo, porque pra enfrentar o Arceus tinha que ter a Pokédex completa. E eu não ia ficar 20 horas capturando Pokémon, né? Agora a gente vai pro céu, rapaziada. Starway to Heaven, mano. Starway to Heaven. X1 com Deus, rapaziada. X1 com Deus. Depois que eu consigo chegar no Arceus, eu fui bizarramente apavorado. Tanto que eu precisei até desacelerar o meu jogo. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Eu nunca lutei contra ele antes. Não, calma aí, calma aí. Caralho. Caralho. Só que também não demorou muito tempo pra eu começar a ficar puto. Controle desse jogo aqui é horrível. A câmera é muito bizarra, mano. Você tem que selecionar dois... Você tem que ficar segurando dois botões pro boneco fazer um movimento só, velho. Tanto que o chat até começou a fazer umas apostas pra ver quanto tempo eu ia demorar pra derrotar ele. Eu aposto 20 reais que ele não passa até uma e meia. Eu passo até uma e meia, até eu passo. Até uma e meia eu passo. Já era quase uma e meia da manhã. Ai, eu fobiei. Eu fobiei. Então acabou. Deixa eu... Rapaziada, sem faladinha, só prestando atenção aqui, tá? Calma aí. Vem comigo, vem comigo. Não, não. E só quase uma hora brigando com esse bicho. Finalmente derrotamos Deus. Não! Muito obrigado, rapaziada, que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de se inscrever e de deixar aquele likezão pra ajudar no engajamento. Comentem Deus Biduf aí embaixo se vocês assistiram até aqui. Bebam frutas, comam água e até a próxima. Muito obrigado por apoiar o meu trabalho, rapaziada.